Fala aí pessoal do YouTube, mais um vídeo aqui, mais uma vez estou gravando com meu celular, eu acho que é melhor fazer alguns vídeos, mesmo que a qualidade do vídeo não esteja tão boa, do que não gravar, né? Então, tem duas coisas aqui que eu vou tentar resolver hoje para amanhã, talvez se não terminar hoje, termine amanhã, que é a seguinte, a primeira é um defeitinho que a moto deu aí esses dias, nada grave, o pedal de câmbio aqui quebrou a mola, vocês podem ver ali que eu dei uma, prendi com braçadeira, né? E como a mola estava quebrada, ele voltava para dentro, encostava aqui e aí ficava assim, né? E aí não dava para passar as marchas, o correto está assim nessa posição, aí eu prendi com as braçadeiras, né? Enquanto eu comprava um pedal novo, por quê? Porque a estria, a estria aqui, onde pende o pedal, não dá para ver muito bem por causa da luz, a estria está já meio desgastada, o pedal está com uma folga, vocês podem ver aqui no vídeo que já tem uma folga considerável no pedal. Aí eu já encomendei, ele chegou, chegou essa semana, um pedal novo, totalmente novo, que a gente vai estar instalando aí, tentando instalar. O problema é que, como eu apertei muito ali, o metal já juntou, né? O metal aqui, juntou, né? Você pode ver que aqui tem um espacinho, mas ali já juntou, porque o metal já está tão mole aqui e juntou. E a estria está praticamente redonda, então eu vou ter que forçar esse, para separar ali, né? Vai ser um pouquinho chato, não vai dar para gravar, porque eu vou ter que fazer força, mas a ideia é que eu vou soltar aqui um parafuso e vou ficar forçando com a chave de fenda até abrir o suficiente para poder tirar isso do lugar. E aqui só a título de comparação, ele é um pouco maior do que o antigo. É um pouquinho maior, no sentido de que a haste é um pouco maior. Eu às vezes senti um pouquinho de falta de alguma pegada, né? Eu acho que vai ficar muito bom. Eu trouxe a moto aqui um pouco mais para a luz, para mostrar exatamente por que isso aqui é um problema, devia ser uma coisa trivial, né? E por que quando você tem um problema, o problema pode transformar em outros problemas, né? Você pode acabar tendo outros problemas por causa de um problema simples. O que acontece? Conforme a estria, a estria aqui, ela foi se desgastando e gerando essa folga, o que eu fui fazendo? Eu peguei o parafuso, né? Que ficava aqui, né? Nesse buraco aqui, e fui apertando ele cada vez mais, para tentar tirar a folga. Só que o problema é que a folga é no estriado do pedal, que já está ruim. Então não adianta ficar apertando aqui, era só uma solução temporária. E o que acontece? Aqui agora, a frestra ali, não sei se vai dar para ver legal, ela está encostada uma parte na outra. Que vai dar para ver melhor. A questão aqui é a seguinte, eu não consigo... Eu vou ter que ir forçando aqui devagarzinho, até separar uma haste de metal da outra, porque juntou, está completamente junta. E aí, quando você puxa o pedal para sair, ele fica preso. Porque aqui atrás, apesar de eu ter tirado o parafuso, o próprio metal já está encostado um no outro. Pela deformação. Eu devia ter trocado isso aqui há mais tempo, mas obviamente, quando eu olho do jeito que está, eu adiei a compra do pedal novo o quanto que eu pude. Aí agora eu vou ficar forçando aqui devagarzinho, com a chave de fenda, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, até separar o suficiente para tirar isso aqui e botar o novo. Quando eu sair, colocar o novo é trivial. É isso aí. Então, o negócio está tão preso, está tão junto, que eu não tenho onde colocar a chave de fenda para poder torcer. Então, o que eu vou fazer? Como a astria já não presta mais e o pedal não pode ser reaproveitado, eu peguei essa lima triangular. Por quê? Porque com a lima triangular eu vou conseguir abrir um caminhozinho por onde eu vou poder colocar a chave de fenda e tirar isso aqui daqui, sempre usando a ferramenta certa para o serviço. Está aí o pedal de câmbio novo já instalado, deu um trabalhão de tirar o pedal antigo. Eu tive que dar uma limada em cima para poder abrir ele. E aí eu consegui abrir, coloquei ele no lugar, o novo no lugar e ficou perfeito. Ficou muito bom. Valeu a pena. É isso aí, galera. E agora a molinha aqui, está novinha, está funcionando direito. É isso aí.